E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez aqui com você e voltando para o nosso jargão antigo, né? Estava falando com os meninos aqui. Faz tempo que eu não uso esse jargão. Mas hoje, para a gente falar de um assunto extremamente importante, como utilizar a curva ABC no teu negócio? Qual a importância, né? Qual tomada de decisão que você vai ter no teu negócio? Eu sou o Alexandre Logueira, sou seu fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina. São mais de 2,8 bilhões de reais em atendimento hoje. E a gente vai falar de curva ABC, afinal, para movimentar tudo isso, tem que ter curva ABC dentro do nosso negócio. O que é a curva ABC? Rapidinho, de uma forma muito simplista. Se você pegar todas as suas vendas, ordenar ela por faturamento também, você pode utilizar a curva ABC por quantidade, mas ordenar por faturamento. Do maior faturamento para o menor, você vai ter a sua curva ABC. De 0% a 80% do seu faturamento, até 80% do seu faturamento, isso são os itens de curva A, representam o core do teu negócio, o ponto principal do teu negócio. Curva B, de 80.01% a 95% do seu faturamento. Curva C, de 95.1% a 100% do seu faturamento. Então aí você chega nos itens de curva C. Completei 100% do meu faturamento, e o que ficou fora? Ali é o que não vende. Vamos dizer que é porcaria, vende, traz dinheiro bom, mas brincadeiras à parte, é o que realmente não vendeu nada dentro do teu negócio. Agora, qual que é a importância? Quando a gente fala de ter uma curva ABC muito clara, você vai conseguir fazer pedidos de compra de forma muito mais estratégica. Você vai saber quais produtos podem ou não faltar no teu estoque, e também quais trazem mais receita pro teu negócio. E com isso você vai ter um processo de compra muito mais estratégico. Outro ponto, você passa a conhecer mais sobre o comportamento dos seus consumidores. Tendo a informação dos produtos mais vendidos, você também vai conseguir entender melhor a demanda que você precisa ter pra atender seus clientes, até mesmo achar novas oportunidades. Decisões melhores é o terceiro ponto. Com essa informação, você vai conseguir tomar decisões melhores. Você vai evoluir na estratégia do seu negócio com relação a pedido de venda, precificação, promoções e controle de estoque. Outro ponto, você também vai identificar falhas ou oportunidades dentro do teu negócio. O relatório de curva ABC, ele ajuda a identificar produtos com maior potencial de venda ou geração de receita, assim como os produtos que não possuem desempenho relevante dentro do seu negócio. Com esse tipo de análise, também é possível verificar o estoque de produtos, se ele vai atender de forma adequada a demanda das suas vendas. Mais um ponto, você vai aumentar a eficiência e vai reduzir o prejuízo. Fazendo essa análise, você vai ter uma gestão das suas vendas de estoque muito mais eficiente, evitando o produto parado. Além de ter muita clareza de quais são os produtos que tomam o seu caixa demais, quais são os produtos que mais demandam a sua compra e, consequentemente, você vai poder analisar a tua margem com muito mais facilidade. Afinal, o grande risco do seu negócio está na sua curva A de vendas. E o ponto mais importante desse vídeo é que chegou agora o relatório de curva ABC para quem usa Bling. Para você poder otimizar o seu estoque tendo o relatório de curva ABC completo. Esse passa a ser um relatório padrão dentro do Bling. E o que a gente ganha quando esse relatório passa a ser padrão? Você vai conseguir acessar bem rápido essa informação que é vital para a gestão do teu negócio. Você vai ver dados sobre as vendas, suprimentos, finanças e muitos outros relatórios padrões dando poucos cliques ali dentro do Bling. Além de relatórios prontos, também é possível você criar um relatório personalizado para tomar melhores decisões e mais estratégias para o seu negócio. E se você não usa Bling, vou deixar na tela aqui o cupom de desconto para você. Hashtag um marketplace com quatro meses de desconto. E, como eu sempre digo, se você não é Bling, um dia você vai ser porque nós somos todos Bling. E se você não tem ideia por onde começar a olhar a curva ABC do teu negócio, eu tenho uma novidade para você. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link para você acessar o dashboard da Universidade Marketplace. No plano gratuito, você vai conseguir extrair a curva ABC das suas vendas no mercado livre. Você vai conseguir também visualizar o posicionamento que os seus anúncios estão para determinadas buscas. Link está aqui embaixo, clicou, acessa, plano gratuito e já tem essas funções para você. Vamos para cima, porque afinal, nosso negócio é guiado por dados e você só vai crescer se você aprender a analisar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho